Boa tarde a todos, meu nome é Fabiola, eu sou monitora juntamente com Renata e nós vamos dar início ao segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Na nossa sala vamos ter cinco apresentações e contamos com a presença da avaleadora Rafaela Azevedo. Antes de iniciarmos, eu gostaria que a professora se apresentasse. Então, primeiramente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio de urgência e emergência, que foi pensado com muito carinho para vocês. Meu nome é Rafaela Azevedo, sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Centro Acadêmico de Vitória, sou doutora pela Universidade de São Paulo, pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e atualmente atuo como docente na mesma instituição que eu me formei, que é a Universidade Federal de Pernambuco, aqui mesmo não cabe, que é o Centro Acadêmico de Vitória. Então, é com muita alegria que a gente recebe vocês, é com muita alegria que a gente está proporcionando esse evento, para a gente tentar compartilhar conhecimento em um momento tão difícil que a gente tem vivido. Então, muitas de nós fomos privados de ir para congressos, de viajarmos para conhecermos também outros lugares, participar e trocar conhecimento com alguns colegas, e isso nos foi privado nesse ano de pandemia. E aí a ideia dos eventos é justamente isso, poder proporcionar esses encontros. A fala da gente está bem mista, tem gente aí do Brasil inteiro, dia, tanto hoje quanto amanhã, tem diversidade de cursos também, a gente tem alunos da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, então isso é muito bacana e muito enriquecedor, tá? Desejo a vocês uma ótima apresentação, peço para que vocês se atendem ao horário da apresentação de cada um de vocês, para não ultrapassar muito, sigam de fato o que foi previsto por vocês, né? E a gente vai conversando, tá? Ao longo das apresentações, tá bom? Eu vou seguir aqui, só um minutinho. Fabiola, sempre que você quiser falar, você pode me interromper, tá? Fica à vontade. Na minha ficha, a ordem de apresentação é Thalia Albuquerque, Rosa Alves da Silva, Luzia Sibeli de Souza Maticimiano, Ian David Silva Luma, Laura Dayane Góis Bispo. Vou só confirmar mais uma vez se todos vocês se encontram. Oi, professora, eu estou aqui. Olá, a Thalia, oi Thalia, você é a primeira, Ian David, a Rosa, a Renata, a Luzia e a Laura. A Renata é aluna monitora, junto com a Fabiola, tá? Pronto. Então, Thalia, fica à vontade, pode transmitir sua apresentação inicial, tá? Tá, certo. Eu vou transmitir aqui, tá bom? Com licença, gente. Iniciaremos com a apresentação do resumo número 222 e após a apresentação, caso a avaliadora Rafaela deseje, ela pode fazer as suas considerações, certo? Boa apresentação e podemos iniciar. Bom, gente, eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo, se está passando o slide aí. Estamos filmando. Alô, gente? Está apresentando o slide aí, por favor? Sim. Só a minha... Deixa eu ver aqui onde é que eu mexo, meu Deus, peraí. Você vai usar, você vai ficar olhando para o PowerPoint, Thalia, onde está a sua apresentação, tá? Aí é lá que você vai passar, a gente só vai te acompanhando. Aí, só para a gente seguir uma ordem, sempre antes de vocês iniciarem a apresentação, vocês falem de onde vocês são, tá? Fala o nome de onde vocês são, tá bom? Tá bom. Pode começar. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Thalia Buquerque. Eu sou discente da Universidade Federal de Campinas Grande, no campus Cajazeiras, e sou discente do curso de enfermagem, certo? E vou apresentar hoje para vocês um trabalho intitulado Atuação do enfermeiro diante das complicações no pós-operatório de cirurgias cardíacas. Uma revisão integrativa. E esse trabalho teve como orientador, né, a doutora Kênia Sibeli Marques de Abrão de Sucupeira, certo? Eu vou tentar passar aqui, tá? Pronto, gente. Como é esperado, né, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por um grande número considerável de mortalidade mundialmente, o que vai ocasionar consequentemente um terço do total de óbvios do planeta. Então, a doença arterial coronariana, ela é a patologia vascular responsável por mais mortalidade e incapacidade que qualquer outro grupo de doenças humanas, se necessário quase sempre a intervenção cirúrgica. E as cirurgias cardíacas, elas podem ser, podem ser feitas de três maneiras, né? Elas podem ser corretoras com três finalidades. Podem ser corretoras, reconstrutoras ou substitutivas. No entanto, a que é mais usada é o procedimento de reconstrução, especialmente na revascularização do miocárdico. Então, nessa fase, no pós-operatório de cirurgias cardíacas, o enfermeiro, ele tem um papel essencial, que junto com sua equipe, ele é responsável por monitorar, né, a recuperação pós-anestésica, como também se atentar para possíveis complicações resultantes dessas cirurgias cardíacas, certo? Ah, eu vou passar aqui. Passou aí, minha gente? Passou? Ah, não tá passando. Não, tá ligado, não passou. Ah, pronto. Agora. Pronto, o objetivo desse trabalho é explanar as implicações e os cuidados de enfermagem ofertados aos pacientes no pós-operatório de cirurgias cardíacas, segundo a literatura, certo? Científica. Ah, passou. Pronto. E, em relação à metodologia, né, o resumo trata-se de uma revisão integrativa que foi realizada no mês de junho de 2020, através de uma busca de publicações indexadas nas seguintes bases de dados, que foi Lilix, Midline, Scorpus, CLBDN, que via Biblioteca Virtual em Saúde, né, que é o BVF, utilizando os seguintes descritores, foi cuidados de enfermagem, complicações pós-operatórias e cirurgias cardíacas, e foi adotado como critério de inclusão exatamente os artigos que abordassem os cuidados dos enfermeiros nas complicações no pós-operatório de cirurgias cardíacas, e como critério de exclusão, aqueles artigos que eles fossem duplicados, como também que eles não tivessem o seu conteúdo na íntegra, como também foi selecionado os artigos no intervalo de tempo de 2018, ou de 2012 a 2018. Passou, certo. Pronto. Os resultados. Então, um pós-operatório de cirurgias cardíacas, ele é marcado principalmente pela instabilidade do quadro clima do paciente, né, com muitas particularidades, sobretudo por se tratar de um período crítico e que requer cuidados muito imediato e precisos. No entanto, muitas vezes, esses cuidados, eles carecem bastante de um planejamento prévio, como também cientificamente aprofundado, certo? E as principais complicações encontradas na literatura das cirurgias cardíacas no pós-operatório foi exatamente esses. Eu coloquei no slide arritmia, doutorássica, instabilidade hemodinâmica e o tempo de circulação extracorpórea. No entanto, na circulação extracorpórea, foi observado o que acontece mais nos idosos, exatamente pelo aumento do risco de complicações respiratórias, certo? Sendo que a doutorássica, como eu coloquei um ênfase no slide, ela foi relatada com maior frequência na literatura, né? Uma vez que os estímulos dolorosos prolongados, eles podem apaixonar, né, predispõem ao sofrimento. Por isso que é tão importante essa avaliação do enfermeiro quanto à dor. Só que foi observado também na literatura que os enfermeiros, eles não utilizam frequentemente essa escala da dor, essa avaliação. Como também eles sentem dificuldade em utilizá-la. Porque a dor, ela pode sofrer influência por esses motivos, certo? E os cuidados de enfermagem que foi persistente, né, na literatura, que a paciente submetida a cirurgias cardíacas, baseava-se principalmente em monitorização dos sinais vitais, reconhecimento na alteração da pressão sanguínea, monitorização do equilíbrio de líquidos e dos padrões respiratórios para bradipneia, apneia e hiperventilização. Então, foi evidenciado, né, a necessidade de um enfermeiro reconhecer previamente essas complicações para que ele possa agir de maneira precoce para evitar uma piora do quadro do paciente. Passar agora. Passou, minha gente? Não, ainda não. Ainda não? Ah, meu Deus. Peraí. Agora sim. Eita, acho que eu passei demais. Peraí. Pronto. Então, minha gente, diante disso, de tudo isso que eu falei, né, um enfermeiro capacitado e ele ciente da realidade em que ele me vencia, tem muito mais oportunidade de contribuir para a melhoria do prognóstico do paciente. Então, foi evidenciada essa necessidade de formação continuada para os enfermeiros, né, atuando na área de cuidados pós-operatórios, cirurgias cardíacas, visto que, ao conhecer essas complicações no pós-operatório, ele é possível desenvolver um raciocínio clínico em torno da situação estabelecida, certo? Então, assim, esse trabalho tem grande relevância, né, para os profissionais de saúde, principalmente para os enfermeiros, principalmente essa questão deles conhecerem e compreender as principais complicações no pós-operatório de cirurgias cardíacas, para que, então, ele possa desenvolver e implementar um plano de cuidado que contemple o paciente integral, certo? De sua maneira integral. Então, foi isso, minha gente. Essa foi minha apresentação, aqui está a referência. Obrigada pela atenção de todos. O que é que eu faço agora, minha gente? Oi, Thalia. Você agora pode sair da apresentação, tá? E vir aqui para a sala. Ah, interrompeu o compartilhamento, né? Isso, interrompeu, porque você vai ficar na sua telinha. Isso. Ah, agora você vem, junta, você é nova aqui. Cadê o meu rosto? Calma, acho que a Fabi lá, a sua internet, não sei se caiu o sinal, mas a gente, eu não consegui te entender direito. Ah, eu também não entendi, não. Você está ouvindo agora? Ah, agora caiu. Pronto. A minha internet caiu, e eu não consegui avisar que a apresentação tinha que ser com a câmera ligada. Ah, meu Deus do céu. E daí, quando voltou... Como é que ele liga ela? Ah, é aqui nesse botão, né? Não voltou, eu fiquei no espaço. Isso, sem saber. Se eu parar na apresentação dela, mas podia ser que ela se atrapalhasse, aí eu... Achei melhor deixar ela terminar. Sem problema. Aí fica a seu critério, professora, se a senhora quer que ela apresente novamente. Ô, gente, estou tentando colocar a minha câmera, não está indo, não. Ó, vamos lá. A Fabíola está com a internet, eu acho que o sinal dela não está legal. Eu não consegui entender direito. Ela, acho que ela quis questionar... Isso, Thalia, você já está aparecendo aqui pra gente. Ah, já? Já. Isso, a gente cabelos. Estou brincando, você está linda, tá? Fabíola, ela não precisa apresentar novamente, não. Fica aqui o registro dela. Só vou conversar um pouquinho com ela acerca da apresentação que ela já realizou, tá? E aí, caso vocês não tenham entendido, os demais apresentadores, não tenham entendido que a Fabíola solicitou, ela pede que vocês liguem a câmera antes de iniciar a apresentação. Tá joia? Então aí, quem quiser correr pra se ajeitar, vai lá, dá uma ajeitadinha e vai aparecer aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Alia, primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Parabéns pelo preparo, pelo interesse em submeter ao trabalho, acho que é relevante no processo de formação, tá? Obrigada. Você apresenta um trabalho bem bacana. E aí eu já quero saber em que semestre que você está do curso. Eu estou no nono momento, né? Tentando terminar. Isso, é isso aí. Todo mundo tentando terminar. Isso aí, bacana. Então são dez, né? São dez períodos aí na sua faculdade. Não, na minha faculdade são nove períodos. Só que no momento, né? Como teve agora a nova grade curricular, no momento são dez. Mas eu estou na grade curricular velha, que são novas. Joia, joia, joia. Pronto. Certo. Então, você já não deve ser sua primeira apresentação de trabalho, você já deve ter apresentado, então você já tem uma familiarização, tá? E aí eu só queria trazer alguns pontos, principalmente acerca dos resultados, tá? Você se propôs realizar uma revisão, né? Então você trouxe muito bem a metodologia, o passo a passo, trabalhou com várias bases de dados, né? Seguindo estritamente o que pedia na norma, né? Do evento. E aí, no resultado, quando a gente trabalha com revisão, principalmente por ser resumo, ele é muito sintético, né? Não dá pra você colocar tudo, né? Só que quando a gente faz uma apresentação, é importante que você mostre, pra quem tá assistindo, os tipos de estudo que chegou pra você nessa revisão. Entende? Quantos que eram quantitativos? Qual era a metodologia desse estudo? Quantos que eram qualitativos? Por quê? Porque quando a gente faz uma revisão, a gente tem níveis de evidência. Então eu consigo dizer, no momento que eu tô avaliando, que o teu resultado que você me apresentou, né? Falando um pouquinho, né? Dos cuidados de enfermagem nesse contexto pós-operatório, eu consigo avaliar se esses resultados, eles vêm de estudos de alta qualidade, de média ou de baixa. E aí eu consigo previser o nível de relevância desse seu resultado. Entende? Entendi. Então é só uma sugestão pros seus próximos trabalhos, você se ateia a isso. Obviamente eu sei que não dá pra você colocar tudo, né? Mas na apresentação explana mais, né? Mas na apresentação é importante, porque caracteriza a relevância da sua revisão e do seu resultado. Tá jóia? Tá bom. Obrigada, professora. Nada, meu bem. Parabéns. Podemos seguir por causa. Aí eu desligo minha câmera, minha gente? Fabiola, eles têm que ficar com a câmera ligada? Como que tá aí o protocolo? Ou ela pode desligar? Não, não, só uma apresentação. Ah, aí deu o microfone, né, também? Isso, por favor. Obrigada. Fabiola, vocês vão ficar sempre apresentando os apresentadores antes? Ou eu posso chamar? Isso, Renata, a outra monitora, ela faz a apresentação. Então, assim, ela chama o apresentador. Mas antes eu tenho que dizer um oi pra Rosa, né? Porque Rosa é diretamente de Coxinha, do Mato Grosso do Sul. A Rosa é aluna da instituição que eu trabalhava antes de vir aqui pra UFPE. Que alegria ter aqui e que bom que você tá participando do nosso evento. Tá vendo, Rosa? A gente tá tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Que bom vê-la aqui conosco. Rosa, a gente não tá te ouvindo. Você tá com o seu microfone ligado? Verifica aí. Oi, gente. Boa tarde. Vamos pra segunda apresentação. Resumo número 223, Rosa Alves. Rosa, você consegue me ouvir? Até a próxima. A gente não te ouve. Não estamos te ouvindo. Veja se você está no computador ou no celular. Agora sim. Ah, tá. Eu só vou aumentar um pouquinho o volume, Gui, que tá meio baixo. Só um instantinho. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Isso. Tá. Agora compartilha o meu trabalho, o resumo, como que eu faço? É, você pode compartilhar a sua apresentação. Então, apareceu aqui pra mim, assim, você está apresentando para todos. Isso. Aí você tem que clicar no arquivo que você quer mostrar. Hum, entendi. Tem que escolher ele. Aí você escolhe o... Isso. Aí você põe ele... Professora, só mais uma coisinha. Está aparecendo gravando aí pra vocês. Pra mim está. Pra mim também. Rosa, a gente consegue ver sua apresentação. Beleza. Certo, obrigada. É um momento que eu saí. Vocês conseguem me ver também? Sim, conseguimos. Tá. Então, posso começar? Pode sim. Antes de você iniciar, Rosa. Fabiola, fica tranquila que está gravando, tá? Vai chegar no seu e-mail a gravação. Apesar de você ter saído. A sua internet está caindo. Eu percebo que você pode sair. Você já saiu, já entrou. Mas continua a gravação, tá? Ok. Vamos lá, Rosa. Bom, então, boa tarde a todos, né? Como a professora disse, meu nome é Rosa. Sou acadêmica do curso de enfermagem da UFMS, né? Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Campo de Cochim. O título do meu trabalho é Simulação de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos. Um relato de experiência. E temos aí como autores também a Adriana de Moura Trentini, que é técnica de enfermagem da universidade. O Gilbert Novaes, que é acadêmico também do curso de enfermagem. A Samara Pereira dos Santos. Atualmente, ela é acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Integrada de Cuiabá. O Wellington Vieira da Fonseca. Ele é acadêmico do curso de medicina da Universidade Politécnica e Artística de Ponta Porã. Ou, minto, do Paraguai, desculpa. E a minha orientadora é a professora, doutora, enfermeira Verusca Soares de Souza. Não passou, né? Não passou, Rosa. É, não tá passando. Deixa eu só ver. Tá no PowerPoint, sua apresentação? É, PowerPoint. Não passou, não. Então, volta, tira do formato de tela cheia. Tenta apresentar com ele sem estar no formato de tela cheia, veja se você consegue passar. Tá. Tá travado. Ah, que legal. Deixa eu ver aqui. Não, travou, professora. Travou o seu computador? Não, travou a tela ali. Não, não fecha, não volta, não faz nada. Tá. Vamos fazer assim, então. É o tempo que o seu computador retorna. A gente passa para a próxima apresentação e eu já te chamo novamente, pode ser? Tudo bem. Então, tá aí, eu peço para que... Não, imagina, Rosa. Tá, aí eu coloco aqui parar e compartilhamento, né? Isso, você pede para parar e compartilhamento, veja se você consegue. Tá. Ver se o computador vai liberar. Isso. Peço para que você desligue a câmera e seu microfone. Eu te chamo já já, tá bom? Deixa eu fechar aqui, peraí. Voltando. Inácio. Bom, gente, como a Rosa Alves teve um problema, vamos para a terceira apresentação. Resumo número 224, Luzia Sibeli. Boa tarde, gente. Vocês também ouvindo? Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Tá, Jóia. Eu já vou ligar a câmera rapidinho. Tá todo mundo mesmo ainda? Vocês estão conseguindo acompanhar tudo? Consigo te ver. Vou te pedir para você colocar a sua apresentação do PowerPoint em tela cheia. Por favor. Isso. Já conseguimos te ver e te ouvir. Então, é o momento que você quiser iniciar. Então, boa tarde, gente. Eu sou... Meu nome é Luzia, eu sou enfermeira. Eu sou aluno de mestrado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, certo? E esse trabalho, ele faz parte da minha dissertação do mestrado, onde eu estudo um score de análise precoce, né? Chamado Modified Early Warning Score, que é o MIL. Certo? Então, a gente fez um capítulo da minha dissertação falando dessas aplicações na prática clínica hospitalar pelo enfermeiro. Certo? Vou passar aqui. Passou aí, né? Tá na introdução. Então, na introdução do trabalho, a gente fala que aqueles pacientes que chegam para a gente no pronto-socorro, na urgência e emergência, eles têm alguns sinais de deterioração clínica, principalmente nos parâmetros fisiológicos, nos sinais vitais. Que se eles forem realmente utilizados de uma maneira sistematizada, eles nos dão informações super preciosas como preditoras de mortalidade daqueles pacientes, certo? Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de coisa, que até 24 horas antes de uma piora clínica, o paciente lhe dá sinais, a partir disso, foram inventados vários scores de alerta precoce, para que a gente pudesse se organizar, sistematizar ações, para que a gente diminuísse a mortalidade intrahospitalar, principalmente por causa de parada cardiorrespiratória, que é o principal agravo dentro de uma unidade hospitalar, certo? Então, esses scores de gravidade, de previsão de gravidade clínica, a gente tem o NILS, que é o meu objeto de estudo, certo? Mas a gente também tem o NILS, que é um dos mais utilizados no mundo. Vocês devem conhecer o SOFA, o Quick SOFA, né? Que são scores que a gente utiliza para fazer a investigação de falência orgânica, que a gente utiliza no paciente com sexo. A gente tem a escala twist também, que é uma escala que a gente utiliza para o paciente quando vai ter alta da UTI. A gente também tem que prestar atenção nos cuidados que aquele paciente vai requerer no âmbito que ele vai, né? Ele vai ser transferido da UTI para outro setor. Será que aquele setor tem as condições adequadas de cuidar de um paciente que está saindo da UTI? Então, existe assim, para cada âmbito hospitalar, a gente tem um score que pode servir, tá? Então, eu trouxe aqui o NILS, certo? A tabela, só para vocês verem rapidamente. Quanto maior for o score NILS do paciente, maior a chance dele ter uma deterioração clínica. A primeira linha aqui, só para exemplificar rapidamente. Vocês estão vendo a frequência cardíaca dele. Se for de 50 a 100, a gente não vai adicionar nenhum ponto. Mas aí, se for maior que 120, a gente já vai adicionar 3 pontos. Então, de acordo com essas 5 variáveis fisiológicas, a gente vai ter o score NILS do paciente, certo? E de acordo com o número do score, é que a gente vai saber quais são as ações que vão ser tomadas para a gente tentar quebrar essa cadeia de deterioração clínica, tá? Então, o método, né? Foi uma revisão integrativa. A gente utilizou a estratégia PICO para fazer a questão norteadora, certo? A gente também fez o fluxograma de acordo com o PRISMA. E o nível de evidência foi baseado no Oxford Set for Advice Basis. A gente contou com 7 artigos de nível A1, 12 artigos de nível 2A, né? O resto não estou lembrado agora. Mas a maioria dos nossos estudos são estudos de alta evidência. São estudos feitos em campo, prospectivo, retrospectivo, certo? Os restados e discussões, eu trouxe aqui alguns dos artigos que a gente utilizou, certo? Porque, assim, o MILS, ele deve ter um ponto de corte. A partir de qual numeração eu tenho um paciente grave ou potencialmente grave? A partir de qual numeração eu tenho que avisar a enfermeira do setor? Eu tenho que chamar o médico do setor? Como é que a gente vai organizar isso? Então, nesse estudo aqui, a gente vê que o melhor ponto de corte do MILS foi um score maior ou igual a 4. Como assim? Um paciente que apresenta um score MILS maior ou igual a 4 já é aquele paciente potencialmente grave, que pode ter uma deterioração clínica. Então, a partir daí, a instituição tem que ver o que a equipe vai fazer para tentar quebrar essa cadeia. Cada unidade hospitalar precisa implementar o seu score e, a partir daí, saber qual o ponto de corte. Não existe na literatura algo que diga, não. Em todos os hospitais do Brasil, se a gente aplicar o MILS, o melhor ponto de corte vai ter um ponto de corte maior ou igual a 3, maior ou igual a 4. Não é assim, porque a gente tem que entender que cada unidade hospitalar tem suas especificações. Ela tem protocolos diferentes, ela tem de pacientes diferentes. Então, esse estudo, ele sempre fala que é apropriado que cada unidade implemente o score e, a partir da sua implementação, do seu estudo, das suas estatísticas, veja qual é o melhor ponto de corte para poder agir. Nesse gráfico aqui, vocês podem ver que quanto maior for o MILS, como eu falei anteriormente, maior vai ser a chance de um desfecho ruim, como o óbito, uma parada cardíaca, como a admissão da UTI. Aqui eu trouxe dois estudos. O primeiro já fala que o melhor ponto de corte do MILS é de maior ou igual a 5, diferente do anterior, que era maior ou igual a 4. E aqui embaixo já fala de um MILS de 3. Certo? Então, observem que vai depender muito da unidade estudada. Tá bom? E eu trouxe também um dos resultados da pesquisa, foi que esses scores de alerta precoce, eles podem se juntar com outras variáveis para ter uma sensibilidade maior. Como assim? Esse estudo aqui foi feito na China e ele juntou o MILS, aquelas 5 variáveis fisiológicas que eu mostrei para vocês na tabela, ele acrescentou a saturação de oxigênio FO2, certo? Então, ele conseguiu fazer com que o MILS tivesse um valor mais adequado para os pacientes que ele estudou, que são os pacientes com algum tipo de malignidade hematológica. Então, dependendo do tipo de paciente que você estuda, que você assiste, quando você combina o MILS, você tem uma sensibilidade maior. Então, uma das vantagens desses scores é que, além de ser uma ferramenta de baixo custo, uma ferramenta que você pode usar à beira-leito, é uma ferramenta que você pode incorporar mais variáveis e você vai aumentando a sensibilidade e a sensibilidade de acordo com o paciente que você assiste, certo? Aqui, ele não juntou, nesse estudo, ele não juntou nenhuma variável fisiológica. Ele colocou uma radiografia torácica, certo? Então, ele juntou o MILS com a radiografia torácica para ver se daria um bom preditor de mortalidade dos pacientes em UTI e fazer a utilização de ventilação mecânica. Nesse outro artigo aqui, só mais um resultado, achei interessante. Foi um MILS que foi criado por enfermeiros, certo? Eles simplesmente juntaram o MILS com algumas ferramentas do SOFA. Então, aqui no final, se vocês olharem os resultados, após um ano da implementação dessa ferramenta aqui, eles perceberam um desfile de mortalidade hospitalar de 24%. Então, observem que são números muito bons, certo? Se você conseguir reduzir a mortalidade de pacientes com SEPs em 24%, é um número muito, muito razoável. A gente sabe que SEPs é uma coisa séria, né? Aqui a gente tem o MILS obstétrico também. A gente pode utilizar o MILS na pediatria, na ginecologia obstetrista. Ele é um score bem versátil, certo? E como conclusão, eu trago principalmente os resultados da versatilidade do MILS e da efetividade dele. Todos os estudos colocados na revisão, eles trouxeram o resultado do MILS como um bom preditor de mortalidade, de parada cardíaca, certo? Só que a gente tem que prestar atenção que não adianta só a gente verificar sinais vitais, adotar o score MILS do paciente, se a gente não souber o que fazer depois. Cada instituição tem que implementar o seu MILS, certo? E fazer como se fosse uma escala. Ah, o paciente apresentou MILS de 3, é um gatilho verde. O paciente apresentou MILS de 4, é um gatilho amarelo. Já tem que avisar a tal pessoa. Precisa de um fluxograma para não ficar só no plano das ideias no papel, certo? E outra coisa interessante é que os estudos sobre esses scores de alerta precoce no Brasil, eles são muito escassos. Dos 24 estudos que foram incluídos na revisão, a gente só achou 3 brasileiros. Todos os outros foram China, Turquia, Estados Unidos. Todos os outros foram estrangeiros. Então, assim, a gente acha que tem uma certa dificuldade em estudar esses scores aqui no nosso país. E aí, aqui, algumas referências. E pronto. Posso parar, né? Para tentar não? Pode, pode parar. Obrigada. Vamos lá conversar um pouquinho. Você falou que você está no mestrado, né? Está conseguindo me ouvir? Estou, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você falou alguma coisa? Eu estou no mestrado, sim. Você está me ouvindo agora? Pronto. Estou te ouvindo melhor. No mestrado, para a sua dissertação, qual é o seu objetivo? Bom, eu vou correlacionar a gravidade clínica dos pacientes que têm auto da UTI através do MEUS com o grau de dependência de cuidado de enfermagem do sistema de classificação de pacientes de Fugulim. Certo. A gente vai fazer essa coisa. Esse score já foi validado para uso aqui no Brasil? No Brasil, sim. O Achen utiliza. Tem alguns hospitais no Ceará que utilizam também. Mas aqui no Rio Grande do Norte eu não conheço. Tá. Mas você vai usar ele já numa versão traduzida, que já passou pelo processo de validação. Versão validada. Perfeito. E você sabe o nome que ele está em português? É. Score de alerta precoce modificado. Isso. Perfeito. Tá. Só para a gente até deixar, a gente fazer uma conversa aqui e deixar claro para o pessoal. Como que você propõe, na verdade, o uso dessa escala, desse score? Você, na sua dissertação, você vai usar esses pacientes em UTI, em alta, não é isso? Você vai fazer uma correlação. Porque, assim, a gente notou uma mortalidade muito grande desses pacientes quando tem alta, não é clínica médica, por exemplo. Eles saem da UTI e vão para a clínica médica, mas esses pacientes, ou eles morrem muito, ou eles precisam voltar para a UTI. Então, o que está acontecendo de errado? É o momento da alta que não está sendo feita de maneira certa, ou é a assistência da clínica médica que não está sendo realizada de maneira eficiente? Então, a gente... Fez sentido. Perfeito. Deixa eu só ver o que eu tenho uma coisa aqui. Nesse momento, você vai aplicar o instrumento antes dele ir para a clínica médica. Isso. Assim que ele estiver alta, eu vou aplicar o instrumento. No caso, são três. É a da classificação do grau de dependência. Aí, eu vou aplicar esse na gravidade clínica do score e vou aplicar uma caracterização clínica. Que é só uma questão de sexo, comorbidade, aquele tipo de coisa para fazer as estatísticas da pesquisa mesmo. Certo. E você vai estar pegando algum grupo de pacientes com características clínicas semelhantes, ou isso não vai ser relevante? Eu vou utilizar as duas UTIs, a UTI geral e a UTI COVID. No caso, pacientes semelhantes mesmo vão ser da COVID, porque, na geral, a gente tem trauma, TCE, AVF, tudo. Mas são pacientes, todos os pacientes que derem entrada, porque são só pacientes adultos. Não vou trabalhar com UTI pediátrica nem não. Então, vão ser só pacientes adultos, todos que saírem da UTI, mais de 18 anos, todos que estiverem lá também. Bem. Aí, você fez um recorte da sua dissertação e trouxe aqui hoje para a apresentação. Veja se você consegue ler para mim, novamente, o objetivo do seu resumo de hoje. Veja se você acha isso aí rapidinho. Um minuto. O objetivo foi identificar como o MILS tem sido aplicado na prática clínica hospitalar. Certo. E aí você fez uma revisão integrativa, certo? A Luzia, ela já conseguiu trazer, gente, um resumo com características metodológicas para uma revisão integrativa mais completa. Onde ela traz o prisma, onde ela traz o protocolo do pico. E ela também trouxe, relacionando a questão da evidência desses estudos. Ela trouxe na fala dela o nível de evidência de cada um dos estudos. Que foi aquilo que eu tinha falado para a Thalia, da importância de trazer para a gente entender, principalmente para a gente que está ouvindo, que está acompanhando, que está avaliando, entender a complexidade e a relevância de cada estudo que ela trouxe nessa revisão. Ela fez um recorte dessa, da dissertação do mestrado dela. E aí eu já tenho mais uma pergunta. Essa revisão você fez especificamente para o evento ou você já tinha feito por fazer parte da sua dissertação? Não. Essa revisão foi primeiramente, é fruto de uma disciplina do mestrado. Redação de trabalho científico, né? A gente precisava fazer uma revisão. Então, eu peguei o assunto da minha dissertação para não ter dois trabalhos. Eu fiz um capítulo para fazer logo as duas coisas juntos. Perfeito. Então, você já teve um tempo até para trabalhar melhor essa revisão. Porque a gente sabe que quando a gente vai enviar a revisão para o trabalho, a gente às vezes acaba fazendo ele muito rápido. Sim. No seu caso, você teve um tempo aí para trabalhar do que só focar ele para um exemplo, né? Que pode ser diferente. Mas é interessante o seu trabalho, porque ele traz tanto o seu trabalho enquanto resumo aqui hoje apresentado, quanto em dissertação, né? Numa futura defesa aí que você vem a fazer. Porque traz algo que de fato é muito pouco abordado. Que são as questões dos escolas. A gente até existe em vários protocolos. A gente consegue validar muitos instrumentos. Mas a gente pouco usa na prática. Então, você já é enfermeira, Luzia. O que é que você analisa, na verdade, com a sua visão enquanto enfermeira, no uso desse instrumento rotineiramente? Você acha que é viável? Você acha que dá para implementar? Mesmo, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar, né? Enquanto plantonista, por exemplo. Mas, olhando que a gente é uma profissão que muitas vezes trabalha sobrecarregador. Com uma sobrecarga de trabalho muito alta. Você acha que daria para a gente implementar esse instrumento? Como é que você faz essa análise? Eu acredito que daria sim. Porque a sistematização, pelo menos na minha realidade, da aferição dos sinais vitais, ela é feita muito regularmente. Entendeu? Então, assim, partiria do interesse, principalmente da diretoria do hospital, das equipes, né? Em fazer um fluxo ao grama. A gente montar uma resposta rápida, né? Uma equipe que fosse chamada especificamente quando a gente tem um paciente com gatilho vermelho. Vamos chamar essa equipe que foi treinada para atuar nisso aqui. Né? Essa é uma questão de organização. Porque a gente tem lá. Essa é uma questão mesmo de organização. Entendeu? Então, um sistema de computadores também, assim, interligados entre os setores, também faria muita diferença. A gente sabe que em hospital público a gente tem uns entraves muito grandes. Mas a questão de você classificar o paciente com cores, isso aí é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Perfeito. Exato. Acho que a gente tem tudo com organização, com planejamento e uma boa liderança. A gente consegue, sim, sistematizar melhor o nosso trabalho e aplicar recursos que sejam mais efetivos e eficazes. Efetivos para o nosso trabalho e eficazes para o paciente. Né? Então, creio que seja isso, Luzia. Obrigada aí pelas considerações. Bom trabalho aí na condição do seu mestrado. Organize aí para publicar, porque eu acho que é bacana. A gente tem muito escassez de estudo, como você mesmo falou, aqui no Brasil, né? Com relação a esses protocolos e como que eles podem ser melhor implementados e executados. Obrigada. Professora, boa tarde. Boa tarde. Temos uma Isadora acessando nossa sala. Isadora faz parte dessa apresentação? Deu. Não, ela vai sair. Não, professora. Acredito que ela irá apresentar amanhã, talvez em alguma outra sala, e quis ver mais ou menos como é a apresentação. Tá, já. Rosa, podemos voltar? Conseguiu ajeitar seu computador? Vamos. Vamos tentar, professora. Eu estava mexendo aqui. Aí, vamos ver se vai dar certo. Tá, já. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Tenta transmitir. Vou ficar para apresentar, então. Gente, só mais um minutinho. Por favor. Desculpem atrapalhar novamente. A gente tá te ouvindo. Só um minutinho. Porque a gente tem que ficar atento, que é entre cinco e oito minutos. Posso compartilhar a tela? Pode. Pode. Eu vou colocar assim, dessa maneira, porque da outra ela realmente estava travando, tá? Tá dando para ver bem? Então, tá. Então, eu vou... Bom, como eu tinha já me apresentado, eu acho que não tem problema pular essa parte, né? Vocês querem que eu apresente de novo? Não, pode iniciar pela introdução. Então, aqui, né? A introdução, o atendimento às urgências e emergências, ela requer atitudes, né? Que visa diminuir os riscos ao agravamento do quadro clínico das vítimas, assim como estratégias que ofereçam proteção aos profissionais durante a assistência. Então, a simulação, ela é uma forma de se aprimorar as técnicas, aperfeiçoar o conhecimento, minimizar os erros e também corrigi-los. Aí, nós temos essas imagens aí, que foi algumas imagens que eu resolvi colocar para representar o momento que nós passamos, né? Esse evento que aconteceu. Então, o objetivo é relatar a experiência na simulação realística, em atendimento a emergências, como estratégia de aprendizagem. O método. Então, ele trata-se de um relato de experiência da Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, daqui do campus de Coxim, sobre o simulado de acidentes envolvendo atendimento a emergências com produtos perigosos e resgate de vítimas, a fim de promover o aperfeiçoamento ao atendimento e integrar as demais equipes que atuam em eventos como o do cenário. Esse evento, ele aconteceu às margens da BR-163, aqui no município. Ele teve a parceria de diversas entidades aqui locais, né? Ele foi coordenado pelo grupamento de bombeira aqui do município. Teve a presença aí, por exemplo, do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal, núcleo de polícia, polícia civil, polícia ambiental também e outras entidades, né? Teve parceria aí com a universidade. Então, os acadêmicos, eles foram responsáveis pela criação das lesões, com a maquiagem convencional e com a técnica mulage, e interpretando como vítimas durante a simulação. E enquanto vítimas, os acadêmicos foram posicionados na cena de acordo com a classificação de cores usado no método START. Então, aí eu coloquei algumas imagens representando as lesões que nós criamos, né? Através da técnica mulage também. E aqui embaixo, não sei se vocês dá pra ver bem, mas eu coloquei essa foto representando aí a classificação, né? De cores de acordo com o método START. Pode ver aí que tem a cor verde aqui na frente, o amarelo. Lá no fundo também tem a cor vermelha e preta. Aí os resultados, né? Então, a experiência, ela proporcionou compreender a importância da capacitação para melhorar no atendimento acidentes com múltiplas vítimas e redução dos riscos, tanto para os profissionais de saúde, quanto para as vítimas e os curiosos. Neste caso aqui, também por se tratar de uma simulação com produtos perigosos, né? Altamente, vamos dizer assim, que oferece risco para o ambiente, né? Para a natureza. Foi preciso também aí a participação da polícia ambiental, também do núcleo de polícia, para fazer toda essa avaliação. Então, pode-se observar que a comunicação e organização da equipe, ela contribui muito para a tomada de decisão e o planejamento da assistência de forma ágil e eficaz. Então, aqui sempre destacando aqui essa comunicação entre as equipes, né? Por exemplo, aí do Corpo de Bombeiros, com a CCRMS Vias, com o SAMU, né? Então, essa comunicação, ela acaba fazendo toda uma grande diferença, uma diferença, né, na assistência aos pacientes, às vítimas de algum acidente perigoso e acaba até diminuindo aí os riscos, tanto para, né, as vítimas, para as pessoas que estão à sua volta, todos os profissionais que estão envolvidos ali no atendimento e também diminuindo o risco aí também para o ambiente. Então, aqui a conclusão, a simulação, ela realística, ela contribui para desenvolver habilidades e atitudes e o pensamento crítico de forma técnica em diversos cenários, como em ambientes estressores. Esse método de ensino, para os graduandos da área de saúde, ela possibilita correlacionar a técnica com a prática, sendo assim, proporcionar uma experiência, né, de troca de conhecimento e de experiência também, assim como contribui para a compreensão da importância da padronização da assistência, né? Foi como eu falei, às vezes a gente precisa ter essa, todo esse preparo, né, porque diante de uma situação dessa, onde ali é preciso fazer a sinalização do local, né, o isolamento da área, né, precisa fazer também uma triagem rápida, né, através aí do método START, e também levar esse feedback para todos da equipe, né, de como, o que precisa melhorar, né, os pontos, né, positivos, pontos negativos, e isso, em conjunto, acaba contribuindo aí para evitar maiores danos, né? Então, para os acadêmicos do curso de enfermagem e também, no caso do acadêmico do curso de medicina, a simulação, né, seja para qualquer outra graduando da área da saúde, ela acaba proporcionando ao estudante desenvolver o raciocínio lógico, né, e o trabalho em equipe também, preparando aí para vivenciar acontecimentos em que requer atenção e execução de atendimento, de um atendimento seguro, né, para a resolução dos problemas. Então, essa metodologia, ela possibilita desenvolver habilidades de liderança, assim como outras competências que são extremamente importantes para os profissionais da área da saúde. Então, diante disso, a gente, é muito interessante esse tipo de simulação, né, essas práticas, né, em parceria também com outras entidades, que acaba deixando aquela metodologia onde antigamente o aluno, ele era apenas um ouvinte, né, então acaba, além de resgatar, né, trazer o conhecimento, compartilhar as informações, compartilhar os conhecimentos também, e, enfim, ela possibilitou, assim, para nós acadêmicos, compreender a importância, né, da capacitação, do treinamento, da atualização, até porque se trata de vítima, de pessoas, né, de vidas, e toda vida, ela é importante, né, toda vida importa. E aí eu coloquei essa foto aqui, né, que é da equipe aqui, dos acadêmicos de enfermagem, que estiveram envolvidos aqui no, na simulação, né, tanto fazendo parte como vítimas, e também aí através da, da montagem aí das lesões, e isso contribuiu muito para a minha formação, foi muito gratificante, e aqui embaixo também toda a equipe, né, do Corpo de Bombeiro, do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal, então, assim, queria destacar tudo isso, porque o trabalho em equipe realmente, ele precisa, né, funcionar bem, as pessoas, elas precisam ter uma comunicação muito efetiva, né, e é isso, aí acaba aqui minha apresentação. Ô, Raul, parabéns, tá, pela sua apresentação, pelo trabalho. Obrigada. Eu só vou pontuar algumas coisas. Você propôs, então, um relato de experiência, né? Isso. É, e aí eu queria saber quando que aconteceu. Porque quando a gente faz um relato de experiência, a gente tem que detalhar, né, a gente detalha como que ele aconteceu, quem foi a pessoa condutora de todo esse processo, né, quem que foi, que deu a condução, quem coordenou vocês, quem orientou vocês ao longo de todo esse processo de formação, para que esse dia, de fato, acontecesse. Vocês, enquanto instituição, vocês foram convidados ou vocês que propuseram com o corpo de bombeiros para que realizasse o dia de simulação? Aí eu queria que você contasse um pouquinho, tá? Tá bom. Então, assim, essa simulação, nós somos convidados para participar, né? Então, o comandante do corpo de bombeiros, ele convidou os acadêmicos do curso de enfermagem para participar, e até é legal destacar que o corpo de bombeiros tem uma parceria muito bacana com a universidade, né? Então, assim, eles convidaram a gente, aí teve todo o preparo, né? Nós fomos instruídos aí, coordenados aí pela Adriana de Moura Trentini, né? Que é a técnica de enfermagem lá no laboratório, acho que você até mesmo conhece ela, e teve a orientação dela também, ajuda e contribuição das outras técnicas, né? Que é a NAYA, NAYA, a gente chama de NAYA, não lembro completamente, É, a NAYA, e a Bruna, e nós fizemos uma reunião, né? Discutimos mais ou menos como que ia funcionar essas lesões, perguntamos que tipo de lesão, né? Que o pessoal do corpo de bombeiro ia querer, eles nos explicaram, aí, lá no local, eles foram, nos colocaram posicionados na cena, É, o que mais? Qual foi a data? Ah, sim, a data, ela foi em junho, acho que foi em junho do ano passado, já tem um ano já. E foi muito bacana, né? Porque, assim, foi uma experiência bem diferente, né? Pra gente. E eu vou te falar que você se colocar como vítima numa situação que igual o ano passado, né? Estava frio aqui. E eu fui a vítima que acabei tomando um banho, né? E eu fiquei com muito frio. Inclusive, durante, né? Durante o atendimento ali, eu peguei e acabei falando pro cara do... O socorrista do SAMU, falei, olha, de verdade, falei, eu tô passando mal, eu tô com muito frio. Aí foi quando eles colocaram a mão... Qualquer uma vítima de verdade, né? Sim. De fato, a simulação, ela é muito enriquecedora. A gente percebe que o aprendizado de vocês, ele é mais tangível quando a gente usa a simulação. A gente percebe o crescimento de vocês enquanto alunos em uma determinada disciplina. E em urgência e emergência, é muito... É muito possível usar a simulação. A gente consegue, né? Tanto realizar em parceria, como vocês desenvolveram aí na instituição, quanto mesmo em laboratório. A gente fazer todo o treinamento de APH, que é o que a gente acostuma a desenvolver aqui na nossa instituição, aqui na OSPF. Então, a gente já consegue, usando através do método de simulação, a gente consegue enriquecer ainda mais a formação de vocês. Nem sempre a gente tem recursos, nem sempre a gente tem um laboratório adequado, material adequado, uma equipe de trabalho adequada, mas a gente sempre se esforça para que isso chegue, né? Para que a gente consiga desenvolver e puxar de vocês, né? Explorar, na verdade, em vocês o possível para garantir uma formação mais adequada. Rosa, eu agradeço a sua apresentação, você está de parabéns. Obrigada. Agradeço aí, mando um abraço para todo mundo aí da OSPF Cochim. Eu mando sempre. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer a mim, obrigada. Boa tarde a todos. Tchau. Bom, agora... Bom, agora... Apresentação, resumo... Resumo número... Número 225, Ian David. Boa tarde. Oi, Ian, boa tarde. Pode ficar à vontade, transmitir a tela e iniciar a sua apresentação. Ok. Dá para visualizar? Eu ainda não estou visualizando nada. Ok. E agora? Ainda não. Isso, está carregando. Agora está... Agora a gente consegue ver se... Dá para ver? Dá para ver. É só que você coloque a tela cheia, a tela de apresentação. Pode iniciar. Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ian David Silva Lima. Eu sou aluno do Centro Universitário Estácio de Segipe. Sou aluno... Sou docente de enfermagem do décimo período. Meu trabalho é sobre trauma por acidente de trânsito no Brasil. Passou? Sim. Agora passou. Introdução. O mecanismo de trauma inicia mediante a transferência de energia para o corpo a partir de uma força externa, podendo ser de etiologia contundente ou penetrante, na IDUC 2011. Já para o PHTLS, trauma é atualmente definido como um evento nocivo que ocorre quando há liberação de formas específicas de energia física, seja ela mecânica, térmica, elétrica, química ou por radiação. O objetivo do estudo é apontar o perfil epidemiológico das vítimas de trauma por acidente de trânsito no Brasil. A metodologia A pesquisa constitui-se numa revisão de literatura, onde a busca científica ocorreu em julho de 2020 nas seguintes bases de dados, ICIELO, LILACS, ESCOPOS e MEDLINE. Foram utilizados os descritores acidentes de trânsito, epidemiologia e trauma. Durante essa busca científica, foi utilizado o operador boleano ENDI, entre os termos. Foram lidos os resumos e adotados os seguintes critérios de inclusão. Artigos, estudos disponíveis na íntegra, que foram publicados na língua portuguesa ou inglesa nos anos de 2016 até 2020, e que durante essa leitura a gente entendesse que ele tinha uma abordagem quantitativa. Os resultados Segundo dados do DataSuis, entre janeiro de 2016 a maio de 2020, ocorreram 927.145 internações decorrente de acidentes no Brasil. Quadro 1 Número de internações por acidentes quanto ao sexo Esse quadro está demonstrando que a diferença de número de internações, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino, que o masculino prevaleceu entre 78%, totalizando 720.385 internações do ano de 2016, de janeiro de 2016 a maio de 2020. Já para o sexo feminino, apenas totalizou 22%. Ao total, foi 206.760 internações. Ainda nos resultados, no quadro 2, síntese de artigos incluídos na revisão integrativa. Aqui foram os artigos selecionados durante a busca, onde foram selecionados os três artigos. O quadro está dividido em ano do periódico, título, autor e os resultados encontrados. Nesse primeiro artigo, publicado no ano de 2020, o autor Guiz e colaboradores, os resultados encontrados foi que 70% dos pacientes internados eram do sexo masculino e média de idade registrada foi de 39 a 48 anos. Já no segundo artigo, publicado no ano de 2017, os resultados encontrados foi que 67,3% eram homens, 53,3% estavam na faixa etária de 20 a 39 anos e a motocicleta foi o veículo mais usado no momento do acidente, totalizando 47,6%. Já no terceiro artigo, em 2017, traz como resultado, 78,2% eram do sexo masculino, a faixa etária mais acometida foi entre 20 a 39 anos e, além disso, 51,9% eram motociclistas. E a conclusão do trabalho é que, a partir da análise dos artigos, foi possível observar que homens e adultos jovens foram os mais envolvidos em acidentes de trânsito, encontrando-se em uma faixa etária produtiva, provocando, assim, significativos impactos econômicos e sociais e sendo a motocicleta o veículo mais envolvido em acidentes. Aqui foram as referências utilizadas. Obrigado. Oi, Ian. Obrigada a você pela apresentação. Deixa a tua apresentação aí antes de tirá-la. Oi, já tirou. Sim. Não tem nada, eu só queria voltar um pouquinho no slide. Tá ótimo, assim, já. Vai lá o objetivo, por favor. Então, primeiramente, deu, sim. Então, primeiramente, parabéns, tá? Parabéns pela apresentação, né? Parabéns por ter submetido o resumo. Você primeiro traz um título que é acidente de trânsito, né, isso? O perfil de paciente que você busca. Aí, no objetivo, você fala, apontar o perfil epidemiológico das vítimas de trauma por acidentes de trânsito no Brasil. E você fez uma revisão, né, creio eu, que é integrativa. Só como um critério, assim, pra tornar o seu objetivo mais claro, é interessante que você, em vez de usar a palavra apontar, você descreva o perfil epidemiológico das vítimas de trauma por acidente de trânsito no Brasil segundo estudos publicados, segundo estudos a nível nacional, tá? Porque eu acredito que você não pegou ou pegou internacional. Não, só peguei brasileiro. Pronto. Por quê? Porque aí você consegue direcionar a que caminho o seu estudo vai ser conduzido. Quando você chegou no objetivo, pra mim, no momento da sua apresentação, eu achei que você ia trabalhar com dados do DataSul. Você iria trabalhar com dados secundários. Quando você já caracteriza que você vai descrever um perfil epidemiológico baseado em estudos levantados por meio de uma revisão integrativa da literatura, fica mais claro o que você vai propor na metodologia. É uma sugestão. Porque vocês, enquanto acadêmicos, daqui a pouco vocês vão correr pro mestrado, pra um doutorado. É interessante que vocês entendam que o estudo, ele, pra estar de qualidade, ele precisa estar bem amarrado. O objetivo, conversando com a introdução, onde você descreve a problemática, o objetivo e a metodologia. Eles precisam estar conversando. Vem o resultado pra enriquecer o seu trabalho. E esse resultado que vai enriquecer o seu trabalho, ele precisa estar conversando com o que você propõe no seu objetivo. Então, um bom resultado tá muito ligado com a metodologia bem desenvolvida. Com a metodologia de qualidade. Então, outro ponto que é interessante, e obviamente eu sei que é só um resumo, né, um trabalho pequeno, mas que fica aqui como um aprendizado pra vocês, é no momento que você desenvolve uma metodologia de revisão, você desenvolver o modelo Prisma, o fluxograma do Prisma, que é onde você conta a historinha, né, de como que foi feita a análise dos estudos. Quais estudos foram eliminados, e por que que eles foram eliminados. Por que eles estavam duplicados, ou por que eles não estavam na íntegra, ou por que eles não estavam na língua portuguesa, que foi o que você delimitou. Entende? Então, isso também é interessante e enriquece a metodologia do seu trabalho. Tá? É só a dica pra vocês sempre melhorando. Tá bom? No mais, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Oi, eu fiquei, não sei se a Renata vai te apresentar, não achei que ela fosse falar. Então, vamos lá. Eu posso ir? Laura, eu creio que você seja a última. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, então você pode iniciar a transmissão da sua tela. Oi, Renata, estou te ouvindo. Não te escuto mais. Pronto. Eu falei, mas não saiu o áudio. Agora, a gente vai para a última apresentação. Renata, acho que seu áudio não está... Se a internet deve estar cortando, não sei. Opa, o áudio não ficou legal, tá? Mas eu faço aqui a vez da Renata, convidando a nossa última apresentadora, que é a Laura Góes. Peço para que ela faça a transmissão da sua tela com a apresentação. Ela tem de 5 a 8 minutos para apresentar e pode iniciar, tá? Vocês conseguem ver o meu slide? Boa tarde. Boa tarde, Laura. Ainda não. E agora? Agora está carregando. Pronto. Agora a gente consegue ver sim. Pode iniciar. Boa tarde, meu nome é Laura Góes. Eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. E eu trouxe a pesquisa intitulada como características clínicas entre infarto agudo do miocárdio com e sem superdesenvelamento de ST. Uma revisão integrativa da literatura. Conseguiu passar o slide? Conseguiu, sim. Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o infarto é definido como uma patologia cardíaca que provoca a morte de cardiomiócitos. Essa morte geralmente é associada à isquemia. Para o diagnóstico do infarto, são baseados em três critérios. Primeiro, sinais sugestivos de isquemia, que seria dor com caráter de opressão irradiado para a região epigástica, região da mandíbula ou braço esquerdo. Associado ou não a náuseas, sudorese e lipotemia. Os critérios de exames de imagem, que seria exames de imagem revelando perda de miocárdio viável. Ou então, associação com problemas ventriculares. Ou então, pode ser também exames laboratoriais de necrose miocárdica, principalmente troponina I. Em relação ao ECG, o infarto é dividido conforme três alterações. Com supra DST, sem supra DST e com supra transitório DST. Nessa pesquisa, vamos dar ênfase aos dois primeiros, com supra e sem supra. No Brasil, ocorrem muitos óbitos por infarto. A região que mais tem óbitos por infarto seria o sudeste, com 42.663 óbitos, seguido do nordeste, com 26.321 óbitos. O número de óbitos menor seria no norte, com 5.277 óbitos. De acordo com o ECG, para diagnosticar um infarto com supra, é necessário que tenha supra DST maior que 1 milímetro, em no mínimo duas derivações periféricas contínuas, ou em 2 milímetros, em no mínimo duas derivações precordiais contínuas. Ou presença de bloqueio completo de rama esquerdo novo. E sem supra DST, com infradesnivelamento maior ou igual que 0,5 milímetros, em duas ou mais derivações contínuas, ou inversão em onda T maior ou igual que 2 milímetros, em derivações sem onda Q. Vale ressaltar que o caráter do infarto muda constantemente, de acordo com se ele é recente ou não. Como por exemplo, o infarto com supra DST, ele inicia no ECG com supra DST. Só que à medida que ele vai ficando antigo, não aparece mais o supra DST, e sim uma onda Q invertida e longa. O que essa diferença de achar no ECG dificulta a conduta multiprofissional em saúde e em estabelecer um tratamento restrito. A partir dessa premissa, temos como objetivo comparar o perfil clínico e terapêutico do paciente que o qual possui como enfermidade o infarto com e sem supra DST. Foi feita a revisão integrativa da literatura em julho de 2020, utilizando os descritores controlados, infarto agudo do miocardo com supra DST, infarto agudo do miocardo sem supra DST e diagnóstico. Eles na língua portuguesa e na inglês. Foi feita a estratégia na base de dados Medline, Scopus, Lilacs e Cielo, usando um operador boleano end. Os filtros utilizados foram artigos da língua inglesa e portuguesa e artigos dos últimos cinco anos. A escolha de línguas foi por maior afinidade da pesquisadora. E os descritores foram pesquisados juntamente. Os três, na mesma vez. Foram achados a partir dessa estratégia, 311 artigos na Medline, 3 na Cielo, 11 na Lilacs e 6 no Scopus. Após isso, foram feitos os critérios de exclusão e foram achados 185 na Medline, 3 na Cielo, 6 na Lilacs e 3 no Scopus. Os critérios de exclusão foram escolhidos a monografias, teses, análise de congresso, além da leitura do resumo dos artigos, que não se adequavam ao objetivo proposto. Após esse critério, foi feita uma análise do artigo em suma, a leitura do artigo em suma, e foram escolhidos 14 da Medline, 3 da Cielo, 4 da Lilacs e 3 do Scopus, totalizando, para revisão integrativa, 24 artigos. Conforme os artigos, eles comparavam os tipos de infarto em várias variáveis. Considerando o desenvolvimento de patologias, o infarto com supra e o sem supra levam a uma maior incidência de diabetes mellitus, obesidade e hipertensão arterial. A mortalidade hospitalar é mais alta no infarto com supra do que no sem supra. Quanto aos sintomas, doce torácica é um sintoma comum para ambos, variando no supra com sudorese, dor na mandíbula e náuseas, e no sem supra, sintomas de caráter difuso e ansiedade. Quanto aos exames, no infarto com supra, revelam níveis mais altos de troponinaí. Já o sem supra, intervalos de QT corrigido mais longo. Quando se refere aos danos ao miocárdio, o infarto com supra possui mais danos comparado ao sem supra. Quando se refere ao tratamento, o com supra se usa a angioplastia e o uso de fibrinolíticos. Quando se refere ao sem supra, a literatura diverge. A intervenção coronária percutânea é um consenso dos artigos. Agora, o uso de fibrinolíticos, alguns autores consideram o uso da fibrinose intravenosa, e outros não consideram o uso de fibrinolíticos como eficiente para a terapêutica. E o ponto chave terapêutico seria a redução do tempo porta-balão, em consulta, já no sem supra, a redução do tempo geral da assistência. Nota-se que, a partir desses estudos, há divergências no perfil clínico entre os tipos de infarto, quando se refere aos sintomas, quando se refere aos tipos de exame, e que um ponto chave ideal para os dois seria o tempo longo para chegar do hospital. A partir dessa diferença de sintomas, de exames, nota-se que não era, os estudos comprovaram que a assistência não era voltada ao infarto restrito, e se é um infarto como um todo. A falta de não ser tratado restritamente se torna um desafio para a equipe multiprofissional em saúde. Com isso, incendia-se a adesão de protocolos nas instituições hospitalares, principalmente quando se refere ao protocolo de doutorástica, já que é um sintoma comum para ambos, para que os profissionais avaliem os sintomas mais incidentes em um tipo e em outro, e consiga restringir o quadro clínico do paciente antes mesmo de realizar os exames. O fomento à pesquisa, principalmente quando se refere ao infarto sem super, qual seria o tratamento eficaz. A adequação da terapêutica para um tipo de infarto restrito e não infarto geral. A intersetorialidade no cuidar, visto que a partir do ponto chave terapêutico, se é a redução do tempo, podemos inserir a gestão hospitalar com o melhor fluxo de pacientes, assim como a gestão pública nos recursos financeiros, tanto para o hospital como para o paciente, para que ele chegue ao hospital mais rápido. E essas diferenças de sintomas, de exames, fazem com que a multiprofissionalidade do olhar para o infarto seja necessária, para que o fisioterapeuta ou enfermeiro conheça, reconheça as diferenças dos sintomas, dos tipos de infarto e oriente suas conjuntas de uma forma mais restrita. Aqui são as referências e muito obrigada. Parabéns, Laura. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela temática. É uma temática bastante relevante, uma temática bastante complexa, do ponto de vista fisiológica, patológica. O processo de entendimento, muitas vezes, de um infarto com ou sem supra, desde o envelhamento do segmento ST, muitas vezes, muitos de vocês em sala de aula não conseguem ter esse conteúdo. Geralmente, ele é trabalhado na disciplina de UTI, onde existe mais uma complexidade do conhecimento clínico de vocês. A Laura, ela trouxe muita informação, em pouco tempo. Talvez no artigo a gente consiga trabalhar melhor essas informações. aqui, eu só teria cinco minutos para falar de muitas características que envolvem o papel clínico de um enfermeiro, de uma UTI coronariana, por exemplo, que lida com isso bastante frequente. De fato, as características clínicas de um paciente sem supra, desnivelamento do segmento ST. E com supra de ST, é diferente, requer cuidado diferente, requer escode envolvido, de estratificação de risco, requer uma equipe muito profissional para reconhecer, requer exame, que ajuda, né, no diagnóstico clínico, né, para você evidenciar e caracterizar melhor e cuidar melhor desses pacientes. Então, você está de parabéns. A Laura, ela trouxe também, na sua metodologia, ela trouxe o prisma onde ela caracterizou, né, todo o processo de fluxo, né, dos artigos que ela incluiu ou que ela excluiu. Você já concluiu a sua graduação, Laura? Eu não lembro se você falou. Não, eu sou quinto período. Eu vou entrar no quinto período agora. Certo. E você é de onde? Eu sou de Aracaju, Sergipe, e estudo em Lagarto, Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe. Não, eu já ouvi falar assim. Jóia. Essa sua pesquisa foi feita estritamente pelo evento, ou você já está envolvida com alguma iniciação científica, com algum projeto? Não, eu fiz porque eu gosto muito da área, aí eu me interessei pelo tema, aí quando eu estava estudando para as matérias da faculdade, aí com dúvida, aí decidi fazer um trabalho. É uma temática bem relevante, e que precisa esmiuçar alguns critérios, porque você trouxe muita informação. Então, vale a pena você até conjuntar um dia, fazer uma iniciação para você trabalhar bem, conseguir separar bem, trabalhar a síndrome coronariana aguda como um todo, porque isso vai te ajudar no processo de desenvolvimento clínico dentro dessa principal patologia cardiovascular que a gente tem. Então, vale a pena, talvez, você pensar ou propor algum professor, se você está no quinto, você deve ter visto algo em clínica médica, certo? Pronto. Então, todo esse processo de síndrome coronariana aguda mais complexo, você vai ver em UTI. Então, você consegue entender melhor e amadurecer melhor. Então, fazer uma iniciação científica que talvez tenha ajudado a chegar com uma certa maturidade no fim do curso e, quem sabe, te conduzir para essa área de cardiologia. Se é isso, de fato, como você falou, você tem interesse. E é uma área bem interessante mesmo. E que tem muita coisa ainda por trás dentro de só dessas características e com super desenvelamento de SP, sem super de SP. Então, vale a pena você, talvez, se debruçar e estudar mais, já que você tem uma afinidade. Tá bom? Te parabenizo aí pelo trabalho. Parabenizo a todos vocês. Vocês foram super bem. As temáticas muito relevantes. Apresentações seguras. Vocês, de fato, já vêm desenvolvendo, acho que o trabalho mostra apenas que vocês têm uma afinidade com a temática ou que, se não com a temática, com a urgência e emergência no contexto geral. foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu desejo a todos uma boa tarde e um bom evento mais tarde. Espero vocês lá. primeiramente, eu gostaria de discutir todas as intercorrências. Também agradecer o meu convidado e também o meu muito obrigado em nome de Renata, a todas as pessoas que apresentaram-se lembrando que à noite nas festas e a agência de vocês. Muito obrigado a todos e um bom final. Tchau, gente. Até mais. Só gostaria que a senhora ficasse na sala. Só um minutinho. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.